Não precisa derramar o balde não, tá? Não precisa derramar o balde não Só o que você sabe? John Só ozinho faz isso Parece um todo É o terceiro É o terceiro, o quinto É o terceiro, o quinto É o que você sabe? 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 Então se ficar mais fácil fazer todos Pode fazer todos É economizar seu espaço É o seguinte Já Tchau, tchau, tchau. 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 para não derrubar de errado com o décimo oitavo com o décimo oitavo você entra um, certo? dois, você entra aqui normalmente vocês querem derrubar ele aqui não é? você se antecipando, deixa ele entrar o terceiro, certo? esse aí vai cair de teste você vai cair de teste, não é? então eu estou aqui, não é? ele vem, ele vem aí agora ele está de trás quando eu passar ele vai cair do meu lado certo? então quando eu passar ele vai cair do meu lado derrubar na perna de trás nunca derrubar na perna da frente derrubar na perna da frente ele vai cair de teste mas vamos no décimo esse é o décimo oitavo, décimo sexto e você vai ter o terceiro ataque, né? tem um dois três o terceiro ataque não derrubem aqui não não é aqui ok? perna de trás entrou juntinho dele, ó aqui, ó vem pra mim, junto de mim, tá vendo? o passado está junto de mim certo? vamos lá tudo bom perguiço sabe o ataque? não é só o ataque é só o ataque ol